Senhoras e senhores, Ghost of Tsushima, agora pra PC, estou jogando aqui, a Playstation me mandou essa aqui, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essa experiência, eu amo esse jogo, amo esse jogo, eu amei da primeira vez que eu joguei, estou aqui jogando faz um tempinho já e estou me divertindo, um absurdo, e esse é um daqueles jogos, cara, que eu acho que a gente vai passar tipo uns 15 anos e a gente vai trocar ideia sobre eles, sabe, acontece isso com alguns jogos assim, né, tipo sei lá, quanto tempo tem o Far Cry 3, né, e a gente não conversa sobre ele até hoje e tal, e o Ghost of Tsushima, ele é um jogo nesse estilo, né, acho que a gente vai voltar a falar dele com mais afinco quando a gente tiver aí o Ghost of Tsushima 2, que há boatos, né, de que é boatos, então a gente já está bem certo de que está sendo desenvolvido, né, mas vamos começar do começo, tá, nunca joguei, Pati, qual é que é? Bom, ele saiu exclusivamente para a Playstation e agora ele está saindo na sua versão Directors Cut para PC, né, ou corte do diretor, é, eu não sei o que muda da versão Directors Cut para essa, mas uma coisa já que eu posso dizer é que o jogo está lindo, está impressionante, e se você me dissesse que esse jogo lançou esse ano, ele seria mais bonito do que grande parte dos jogos que lançaram esse ano, né, e como ele já saiu há alguns bons anos, é aí que o negócio fica mais impressionante, né, então, é um jogo que me marcou muito, até hoje eu tenho cenas que foram muito marcantes para mim, né, eu amo, ó, isso aí, vamos ver se ele vai interagir com o campo, quando você corre por ele, assim, ó, os javalis, depois eu tenho que caçar esses bichos, não, e a gente tem esse efeito visual aqui, ó, das flores e tal, dependendo do lugar que a gente está, sabe, assim, mano, ele passa a mãozinha nas flores, né, cara, o jogo é muito lindo, né, e o que é tão legal nele, assim, é, ele tem um capricho imenso, quando o assunto é... Peguei, né, peguei, peguei, é que eu acabei de liberar a sequência de confrontos. Tá maluco, pô, bonito demais, né? Cara, o que que eu gosto muito nesse jogo, né, vamos lá. Primeiro de tudo, é, a gente fala muito sobre game design hoje em dia, né, a gente está ficando mais exigente ao longo do tempo, e o game design é, na minha opinião, um elemento que mais me chama a atenção no game design é quando um jogo me deixa curioso, e o Ghost of Tsushima, ele é um jogo que, ele te ganha, porque quando você está curioso, você fica curioso, aliás, frequentemente pela exploração, né, então, beleza, ele até tem o seu modo básico ali, se você quiser apertar Start, abrir o mapa e falar, pô, ó, tem um negócio interessante aqui, e aí você marca esse negócio do mapa, você até pode, é, cair nesse mundo aqui do, 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 do clicar e ir na direção que o jogo te manda, né, mas grande parte das vezes, isso aí se torna completamente irrelevante, porque, na verdade, o jogo, ele te estimula a, 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 a explorar colocando um negocinho, ó, uma fumaça, tá vendo, tem uma fumaça ali no céu, tá vendo, ó, então, ali tem alguma coisa pra eu fuçar, né, outra coisa, né, não tem um, um, um waypoint na minha cara, né, o que nos leva ao caminho é o vento, né, e tem uma lore, tem um motivo de lore pelo qual o vento nos guia até onde a gente tem que ir, né, então, é só eu seguir pelo caminho do vento, alguns momentos, alguns segredos do jogo são mostrados pra gente pelos animais, né, pela natureza, a natureza se comunica com a gente, então a natureza aparece pra gente e aí ela mostra, assim, um, um, a gente, uma raposa aparece, né, um pássaro, então, são esses pequenos gostinhos, de novo, de uma maneira bem, ahm, popular, né, porque Playstation é um negócio popular, né, não é um jogo, é, é, nichado, ele é um, ele é um negócio que alcança uma base maior de jogadores, né, então, a gente tem, é, obviamente, um negócio mais engessadinho, mas, ao mesmo tempo, com um, um grau de liberdade, muito interessante, né, um grau de curiosidade, de exploração e o melhor de tudo, de recompensa, né, ele é um jogo, realmente, voltado para a história e eu gosto muito do fato de que a nossa, alguma, uma parte grande da nossa recompensa, me desculpem, eu esqueci de fechar o meu WhatsApp, pronto, fechei tudo, tá, desculpa aí, deixei o WhatsApp, pô, ele me atrapalhou, é, o que eu tava falando é sobre recompensa e história, ele é um jogo focado em história, né, então, tem uma campanha, um motivo pra você jogar e tal, mas, ele, obviamente, tem os elementos que prolongam a nossa experiência de gameplay, né, então, a gente tem, aí, equipamentos, missões secundárias, né, um RPG de mundo aberto, aí, como a gente gosta tanto, né, deixa eu ver se eu consigo eliminar esse comédia aqui, peraí, eu posso observar ele, eu não lembrava disso aqui, Ah, boa, só de observar ele, eu ganho ali a posturinha, legal, então, mano, ele é um jogo que, ele é baseado em história e a recompensa da missão secundária desse jogo é também história, né, por quê? Porque a gente tá criando aqui uma história, a gente tá criando uma lenda, né, que é a lenda do fantasma de Tsushima, né, Não mata ele, né, mas eu, pelo menos, agirizo aqui o processo Então, é, a recompensa que, muitas vezes, a gente tem, obviamente, a gente tem recursos pra construir coisas, equipamentos e tal, Mas a grande recompensa que a gente tem com esse jogo são elementos de história, né, Então, a história do nosso personagem avança, evolui, a gente ganha, é, profundidade, sabe, Eu acho que, acho que talvez essa seja a grande palavra pra definir Ghost of Tsushima, profundidade, A gente tem, é, é, a gente se envolve com o Jin, né, que é o protagonista, o Jin Sakai, a história da família dele, a história, é, local, né, a guerra, é, Mano, então, assim, de novo, eu acho que grande parte disso que o jogo, que esse jogo alcança é, pelo game design, não ser tão simplificado, sabe, Por ter esse negócio que estimula a gente ali, o barulho, né, como eu falei, a natureza, então, cara, quando eu junto, é, essas coisas... Ah, ele me deixou trocar e aí ele me deu a pontuação, porque eu matei o líder, né, eu observei o líder e depois eu matei o líder, Olha a postura nova aqui, ó, é, é, de novo, né, então, esse é o tipo de coisa que, que eu acho que fica muito legal, tá bom? Bom, vamos começar a falar, então, um pouquinho agora mais técnico, e por isso que eu sou apaixonado pelo jogo, né, Então, resumo, eu acho que era importante de falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o porquê que eu... Se eu recomendo ou se eu não recomendo, como é que eu tô achando desse, desse, desse porte aí, né, Essa adaptação do jogo pra PC e tudo mais, cara, parece que desde o The Last of Us, que foi um negócio que não rolou, Que ainda a Playstation não fez muito bem, né, é, se não me engano foi o parte 1, né, que não ficou muito bem, né, nem lembro, enfim, é... Parece que desde lá, a Playstation readaptou o sistema de adaptação e as coisas estão saindo melhores adaptadas, né, É, eu já vi que ele roda muito bem, por exemplo, no Rogalai, eu ainda não baixei, eu vou testar ele em breve, Eu tô querendo dar um, dar uma brincada aqui com o meu Rogalai de qualquer maneira, dar uma atualizada nele, mudar algumas coisas, Então, se vocês quiserem, eu trago aqui como é que ele funciona no Rogalai, mas, cara, já melhorou muito, né, Eu tô rodando esse jogo aqui no 4K, como vocês podem ver, e assim, eu acho que tá, eu não tô medindo FPS, mas tá 144 FPS fixado, né, É óbvio que ele usa a Upscale, né, então, na verdade é aquele da LSS, né, da NVIDIA, e ele também está usando o FSR3, Então, ele tá usando meio que as duas coisas ao mesmo tempo, assim, eu não sei como é que funciona essa tecnologia, eu não dei uma pesquisada, Mas o negócio é que o jogo está rodando muito gostosinho e muito bom, olha, ó, o passarinho me trouxe até aqui, né, Tá muito gostoso e tá muito bonito, cara, cuidado com a visão ardente, Ah, já aconteceu um negócio legal ali, ó, conquista Steam e ao mesmo tempo troféu Playstation, apareceram ao mesmo tempo, se vocês deram uma olhadinha ali, né, Enfim, manos, então, é, o port tá muito bem feito, porém, vem essa polêmica, né, agora a Sony, pra quem não sabe, Tá querendo que pra você jogar o jogo em seu máximo, você consiga, você tenha que vincular a sua conta Playstation à sua Steam, né, sua PSN, O que acontece é que agora apertando Shift F1, bugou tudo ali, a gente tem aí o menuzinho Playstation, Aqui ele fica na tela, né, como vocês podem ver, essa interfacezinha, e eu posso por aqui ver as minhas coisinhas de Playstation, Adicionar amigos e tudo mais, né, nesse em específico, alguns elementos do jogo foram tirados, É, eu não vejo um problema tão grande nisso, pessoalmente, tá, quando a gente fala sobre isso, Porém, mano, é, isso tá sendo um problema, porque alguns países, por conta de regulamento, por conta da Playstation, né, Não ter esse sistema lá naquele país, é, alguns países foram, simplesmente, não, não vendem o Ghost of Tsushima, Porque você não tem acesso a Playstation, né, inclusive tá sendo, acho, uma dor de cabeça mais pra Steam, É, que tem aí uma, uma completa preocupação com, 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 como os seus clientes, né, com, com, Um cuidado com os clientes, né, eu não vou fazer missão principal, não, vou só fazer umas secundáriasinhas aqui, Então, virou um problema, né, é, de novo, como vocês viram, tanto a conquista Steam quanto o troféu aparecem ao mesmo tempo, Que é meio sem sentido, né, é, pra mim que jogo, é, tanto no, eu posso chamar isso pro duelo, será que eu, Então, é, como eu jogo, é, tanto no PC, quanto no, Opa, é o que eu queria, ah, mas só quebra a postura, pô, Eu pensei que eu mataria eles, Tá bom, que tem escudo, Ô, filha da mãe, Os arqueiros são sempre sujos, né, mano, Essa aqui eu apanhei um pouquinho, né, Enfim, tô bem básico ainda, né, ao longo do jogo você vai ficando muito forte, O que é bem legal também, o, o, o seu progresso no game é muito legal, Tô jogando difícil, tá, e tá sendo um nível de dificuldade interessante, Enfim, é, virou um problema, né, Mas o port, a princípio, tá muito bem feito, cara, o jogo está muito bonito, Tá rodando muito de zin, né, A versão que eu ganhei ainda, eu ganhei esse cavalo, ele é um cavalo premium, né, Porque agora também é isso, tudo no jogo a gente compra com o dinheiro da vida real, Mas, cara, assim, o resumo, um resumaço da ópera, Eu amo esse jogo, sabe, tipo, E é uma experiência muito boa, é óbvio que, assim, É, você sabe da sua condição financeira, né, Eu sei que é um jogo caro, Então eu não te diria que, meu Deus, para tudo, Gasto o que for, não, Calcula bem a sua questão financeira, né, Se você achar que, que, Que ele se encaixa, né, Dentro do seu orçamento e tudo, Mas, é uma experiência que se você não teve, cara, É, eu realmente me sinto muito obrigado A te recomendar, sabe, Porque, é, eu gosto muito desse jogo, cara, Eu gosto muito, tanto que você vê, Eu vim jogar aqui um pouquinho, mano, Eu não consigo parar de jogar ele, né, Eu não sei se no meio dessa correria, Grandes jogos agora, no momento, né, mano, Vocês sabem o quanto que eu tô, é, Antenado com outros conteúdos, Eu não sei se eu vou parar pra zerar ele, Agora, especificamente, Mas, assim, é, A minha primeira impressão, Eu diria que é a primeira impressão, Porque eu tô nem com duas horas aqui, Eu tô com duas horinhas e pouco do jogo, É, são extremamente positivas, tá, É um jogo que, o que eu posso dizer é, Se você não jogou o Ghost of Tsushima, Jogue Ghost of Tsushima, tá, É, é uma recordação daqueles games que realmente marcam pra vida, É, e se, em breve, a gente tiver realmente, Olha, uma raposinha me inspirando ali, Olha, se em breve a gente realmente tiver um Ghost of Tsushima 2, Ahn, Cara, é um jogo que eu, particularmente, é, Vou ter, vou estar muito grato de ter jogado, né, Até aquele momento, enfim, Uma oportunidade incrível, Ahn, De novo, eu não sei o que difere da versão, Corte do diretor, Pra versão normal do jogo, É, Jogando, eu percebi que algumas coisas da história, Se apagaram da minha memória, Acho que é a grande base, não, É, Mas algumas coisas se apagaram da minha memória, Então, eu não tenho certeza, É, se, por exemplo, Se eu vou notar as diferenças do game, Em comparação à versão anterior, tá, A única coisa que eu sei, É que, mano, Tá sendo animal, Tá ligado, jogar isso aqui de novo, assim, né, É, Não que eu tenha esquecido, Mas porque tá sendo muito legal, E acabou que eu não peguei aqueles conteúdos de DLC, Sabe, Eu sei que depois de um tempo, Eles lançaram uns desafios, Também tem o modo multiplayer, né, Tem várias coisinhas, Que eu acabei não tendo a chance de experimentar, Por conta do, Ai, A raposa me trouxe pra um santuário, né, É, Então teve várias coisinhas que eu não tive a chance de experimentar, né, Por causa de timing, De quando eu zerei e tal, Então agora, Zerar uma versão mais, É, Finalizada do jogo, né, É, Pô, Pra mim, É um ponto, É um ponto muito atraente, Pra eu realmente dedicar um tempinho, Aí, Pra jogar o game, Certo, Mano, Enfim, Esse é, De novo, Um vídeo meio que de primeiras impressões, Mas só queria agradecer mais uma vez a Playstation, Pelo fornecimento dessa aqui, Como eu falei, Eu vou fazer os testes no Rogue Allie, E no Rogue Strix G16, Tá, Então, Vocês devem ver conteúdos meus aí, Em breve, Do Ghost of Tsushima, Em outras plataformas, Mas, A princípio, O que eu tô vendo da galera aí, Do hardware mesmo, São elogios do jogo, Com o FSR, Com o DLSS, Tá tendo um desempenho bem bacana, Como vocês podem ver, Tá lindo, né, Tudo bem que agora tá, Bem agora tá à noite, Que tristeza, Mas, Eu vou jogar bastante aqui ainda, Vou capturar umas imagens, E tudo mais, Enfim, Só pra atualizar vocês, Tá bom? Tem bastante conteúdo pra ser esse final de semana, Da igrejação do final de semana, É meio corridinho, Eu vou correr 5km domingo, Nossa, Me deseja em sorte, É isso, Gente, Eu treinei essa semana bastante, Tá, Duas semanas treinando, Muito obrigado pelo carinho, Tamo junto, Espero que tenham gostado, Espero que esse vídeo tenha conversado um pouquinho aí, Tirado alguma dúvida de vocês aí, Mostrar o que eu estou sentindo, Com relação a este jogo maravilhoso, Que é, Olha, E esse ângulo aqui tá bonito, Hein, Odin, Vamos lá, Fica assim, Pra gente finalizar esse vídeo, Ahn? Tá maluco, Hein? Gente, Muito obrigado, Tamo junto, Um beijo, Nos vemos na próxima, É nóis, Valeu, Tchau!